Olá! Seja bem-vindo ao canal! Hoje a gente vai falar sobre operadores em Dart, é, operadores, para que serve operador, né? Para fazer matemática, para fazer troca de bits, para fazer várias operações com as variáveis. Então a gente já viu como definir variáveis, agora a gente vai ver como operar essas variáveis, como torná-las úteis para você fazer conta, fazer várias coisas legais. Então esse vídeo fique ligado, você vai sair daqui conseguindo fazer qualquer coisa. Outra coisa, no IF, em uma comparação de variáveis, você vai precisar de também operação com bits, várias coisas legais aí de variáveis. Então fique ligado! Lembra, tem dois tipos de variáveis, o intart, as variáveis, toda variável é um objeto, e o tipo number, o num, tipo number. Então ele vai ter o tipo inch, tá? Que vai até 64 bits, não chega, e também o tipo double, né? Que é a mais 64 bits, tá? Legal? Tá curtindo? Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Davis, tá? Aqui a gente vai ter muita coisa de tecnologia, estamos fazendo um curso de Dart, passo a passo, assim, a gente vai consolidar o conhecimento, tá? Se é novo no canal, clica aqui, ó, botão inscreva-se aqui embaixo, daí vai aparecer o sininho, tá? Vê se o sininho botão dois tracinhos em cima, que tá, tá, que tá no sininho. Caso não esteja, clica nele, e dar, tá? Receber todos os vídeos, a partir desse momento, as notificações do novo vídeo, chega para você, tá? E também, deixar like, 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 like aí no vídeo, tá? Daqui a pouco vai aparecer o sininho aqui, pra gente ver como funciona. Bom, vamos para o que interessa, operar aí o sininho, tá vendo aqui, ó, aqui, aqui, ó, tá? Vamos lá então, a gente vai ver operadores em Dart, vamos para o que interessa, aqui é muito importante para a gente ver isso neste momento, até assim você vai conseguir já fazer todas as operações matemáticas. Vamos lá, operadores, tá? O Dart, ele define os operadores mostrados na seguinte tabela, você vai, você pode sobrescrever alguns dos operadores, conforme descrito na sessão de sobrescrever operadores, tá? Mas vamos falar do que já tem, depois a gente fala, isso é muito avançado para esse momento. Fala lá, operadores, é, chama postfix e unary, né? São as expressões mais, mais, menos, e menos, menos, tá? Eu vou, já vou falar do operador, dar um exemplo em alguns casos, depois a gente vai continuando, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu DartPad, vocês já conhecem, né? Já tá craque, né? Eu vou fazer assim, então é o seguinte, void, né? Vou fazer, já começar o programinha, mudar a arte, tá? Ainda não é flutter, tá? Aqui é só Dart, tá? Eu vou criar uma variável i e falar que ela vale zero, ok? E dar um print na variável, eu vou fazer assim, print variável i. Isso daqui, se você não tá entendendo, se você é novo num vídeo, assiste outros vídeos, você vai chegar, depois você vai chegar aqui brincando, tá? Você vai chegar nível master aqui, zero, ok? Perfeito aí, todo mundo? Então o que eu vou fazer? Operador i, mais, mais, lembra o pessoal do C aí? Do JavaScript, até, do PHP, e mais, mais, quanto vale um? Agora aí, olha que legal, aqui do lado, tá? Aqui nesse ponto aqui, ó, esse é onde eu tô, tá vendo, console? Um, vale um. Se eu dar um menos, menos, no i, né? E menos, menos, vale quanto? Taran, 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 vale, vamos lá, menos um. Simples e fácil, ok? Então esse operador mais, mais, menos, menos é pra isso, tá? Você aumenta o valor, incrementa. Se eu colocar mais, igual, mais, igual, 10 aqui, isso daqui tem, né? Algumas, várias linguagens, sempre um PHP, por exemplo, tem isso. 10, ele também funciona, né? Rub, então você tá em casa, você já programa alguma linguagem, sacou? Mais igual 10, ele aumenta 10, mais igual 100, aumenta 100, vai indo, ó, mais igual 100, aumenta 100, ok? Legal? Facinho essa parte. Continuando os operadores, tá? Você vai ter, então é isso que a gente falou ali. Também você vai ter, ele colocou também, é, esse daqui e o colchetes aqui, tá? Como operadores. Bom, é, tem os outros parâmetros, né? Que é o mais, é, pipe, é, tem esse daqui é o, é o til e mais, mais expression, menos, menos expression, ok? Depois a gente vai ver, é, o round, qual faz round, qual não faz, a gente vai falando aqui. Bom, operadores de multiplicação, tá? Você vai ter, é, asterisco multiplicando, barra dividindo, é, é, módulo no, no percentual, tá? E tem esse arredondamento na divisão. Vamos fazer um teste, então? Vamos lá, vamos criar uma variável, eu vou criar uma variável A, tá? Que ela vale, que ela vale 100, e uma variável B, porque a gente vai ter que, é, que vale, que vale 2, ok? Não, é 10 e 2, tá? A vale 10 e B vale 2, ok? Então, vou falar o seguinte, eu vou falar que C, então vou criar uma variável C também, que vale C, tá? Lembra, você pode colocar isso, por exemplo, você pode, se você quiser, você poderia definir essa variável, é, especificamente, no tipo inteiro, tipo double, tá? Se você quiser, tipo, int, int a igual, tá? Ele já tá assumindo que é int, tá? Vou dar esse exemplo aqui, então, vamos lá, var, os três variáveis, eu vou falar que C é igual A, dividido por B, tá? Não pode divisão por 0, então B é 2, pode, tá? E vou imprimir C aqui, olha, o nosso novo programinha, tá? Legal aqui, tá? Puf, imprimindo C, então eu dou um run aqui, daí ele vai, quanto vale C? C vale 5, legal todo mundo? Perfeito? Agora, se eu quiser multiplicar vezes, né? Quem já programa, são caracteres padrões de programação, então, estão em casa, né? 20, né? 10 vezes 2, 20. Agora, a gente viu lá, nessa lista, que tem outros operadores, por exemplo, o percentual, é um módulo, né? Depois a gente vai ver o conceito de módulo, vamos lá, vai, depois a gente vai dar 0, é isso? É 0. E qual é o conceito de módulo, tá? É o seguinte, ó, quando eu divido um número pelo outro, 10 dividido por 2, dá 5, né? Resto 0, lembra? O módulo é esse resto. Se fosse 11, iria dar 5.5, na verdade, né? 5, vai dar 5 inteiros e sobra 1. Vamos lá, vou rodar com 11, ó. Vai dar, aqui, deixa eu ver, é, não, aqui eu coloquei meu comentário, deixa eu tirar meu comentário. Comentário barra, barra, né? Agora, olha que interessante, tá? Vai dar 1, porque é o resto da divisão, perfeito? Módulo, tranquilo? É o resto da divisão. E também tem esse operador aqui, ó, que é esse daqui, ó. Paran, pan, tá vendo? Esse operador é um operador novo. Ah, deixa eu colocar aqui, tá? Depois a gente volta nesse operador aqui, específico, tá? É, pra como a gente arredondar a divisão. Vamos continuando aqui nos exemplos, a mais e menos, a gente já viu, tranquilo, né? Sem segredos, mesma coisa. A mais B, vamos lá, run, A mais B vai dar, vou colocar pro 10, tá? Pra não ficar uma informação. Não, vou deixar 11, 11 e 2, tá? Pra gente fazer cálculos mais A mais B, 13, 11 mais 2, 13 aqui, ó, ok? Perfeito o resultado? Vamos pro próximo. Menos a mesma coisa, não precisa ver. Shift, isso é interessante, tá? Pra fazer Shift de bits, a gente já fez um vídeo anterior, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Quando eu tenho uma variável, vamos supor que A valia 8, tá? Na verdade, aqui eu vou ter que reescrever esse código inteiro pra mostrar mais fácil pra vocês. Eu vou deixar esse código comentado aqui embaixo e vou fazer um novo código pra gente falar de Shift de bits, tá? Hoje a gente faz um vídeo, eu vou fazer melhor, vou fazer um vídeo só sobre Shift de bits, porque senão vai ficar muito complexo esse vídeo e não é, basicamente, esses caracteres são pra Shift de bits, tá? Maior, maior, menor, menor, maior, 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 ok? Ah, outra coisa, eu tô colocando alguns exemplos no código fonte, na descrição do vídeo. O YouTube não deixa colocar código, então, quando eu tenho um caractere maior, eu escrevo assim, maior, maior, eu escrevo uma palavra mesmo. Se você não tá pegando um código pra testar aí, depois você troca esse maior, grandão, né? Pelo caractere maior, basicamente é isso, só pra eu mostrar melhor. Tô fazendo o seguinte, num código, por exemplo, que é assim, tá? A maior que B, por exemplo, eu tô postando na descrição assim, A maior B, tá? Só pra vocês poderem depois, você vai pegar esse código pra tentar rodar, você troca isso por isso, tá? É facinho fazer, pode substituir, é bem tranquilo. Só pra dar um toque aí, porque não consegui postar aí a... Não consegui postar do jeito que deveria ser a programação ali, por segurança, né? Porque o HTML usa muito as tags. Vamos lá. Operador de bitwise AND, tá? Depois a gente vai falar só sobre bits AND. Também você vai ter o XOR, né? O XOR, aqui que é o elevar, né? E também o... Isso é a operação de bits, tá? O OR, ok? Perfeito? Depois a gente vai ter outros operadores também aqui. Que é o maior ou igual. Aqui é... Operadores de teste, tá? Maior ou igual, maior, menor ou igual, menor. AS, IS, IS NOT, tá? Vamos dar um exemplo aqui, fica mais fácil, ó. Esses operadores é porque você vai usar o IF, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar... Eu vou continuar esse exemplo que eu já tenho aqui, tá? Pra não ficar... Eu tenho o A valendo 10, B valendo 2. Eu posso falar assim. IF... Por exemplo, IF, se A for menor que B... Eu tô falando o seguinte. 10 é menor, eco menor. Caso... Eco não, desculpa. Print menor. Eu tava lá. Fui pegar P aqui, desculpa. Aqui. Print menor, né? Caso contrário... Fechou. Elz. Elz. Print. Maior. Ok? Perfeito aqui? Então ele tá vendo o seguinte, ó. Se A for menor que B, né? 10 é menor... 10 é menor que 2? Não, é maior. Então ele deve imprimir pra mim maior, tá? Você não precisa agora. Vamos lá, vou rodar. Eu acertei duas variáveis, tô comparando elas. Maior, por quê? 10 é maior que 2. Então deu certinho aqui. Esses operadores são os operadores de comparação que a gente usou, né? Menor, você pode por menor ou igual, por exemplo. No seu if, ó. Menor ou igual, tá? Isso sem segredo, tá? Isso é bem básico, básico, básico. Seja programa avançado, esse vídeo você vai ficar... Você tá dormindo? Acorda, acorda, acorda. Vamos lá aqui. Operadores de igual, tá? Então você tem dois operadores. O igual e o diferente, tá? Algumas linguagens usam o diferente como assim, ó. Maior, menor, junto, tá? Tem linguagem que faz assim, ó. Eu vou mostrar. Não é o caso. Que faz assim. Diferente é assim, tá? No caso aqui, eu uso uma sintaxe mais do C. Então como que é se há igual, dois iguais, tá? Na comparação, só pra explicar, isso aqui é importante. Pra quem é novo, um igual é atribuição. Um igual, tá? Em algumas linguagens usam dois pontos igual, mas aqui é um igual atribuição, perfeito? É dois igual comparação, ok? Perfeito? E três igual comparação e comparação de tipagem. É um pouquinho mais complexo. Três igual, mas vamos falar dois igual. Todo if, você coloca dois igual. Se você colocar um só, ele vai setar a variável dentro do if e vai quebrar o seu código, tá? Então se a for igual a b, aqui eu tenho que falar o seguinte, agora eu vou melhorar. Se a for igual a b, eu vou imprimir igual. Olha só. Print igual. Igual. Ok? Agora eu continuo aqui. Else, né? If, eu posso colocar outro if aqui. Se a for menor que b, tá? Ele imprime, agora eu vou... É, imprime menor. Caso contrário, é maior. Então vamos rodar aqui pra gente fazer uns testes, ó. Nesse caso, deu maior, tá? Eu vou te... Pra você, eu vou tirar aqui um relevante pra esse código. A vale 10, b vale 2. A é igual a b? Não, não. É diferente. 10 é diferente de 2. A é menor que b? 10 é menor que 2? Não, é maior. Então cai no maior, ok? Agora vamos pôr dois números iguais. 2 e 2, ó. A é igual a b? É igual. Ele... Opa, parabéns. Ele me deu o que é igual. Tá vendo que legal isso aqui? Agora, é... Eu vou colocar, por exemplo, b. b é igual a 3. Então a é menor que 3. Vamos rodar. Menor! Parabéns! Conseguimos, tá? Essa é a atribuição, tá? Se eu quiser negar isso, se a... Vou fazer outro livro. A foi diferente de b, por exemplo. Tá vendo que eu faço? Eu venho aqui e escrevo echo de... Eu vou pegar p, desculpa. É... Print, é... Print é diferente, tá? Então, é... Els, né? Não precisa... Eu vou fazer els igual. É... Igual. Eu quero... Eu quero... Print é igual, tá? É apto. Às vezes pega um apto de uma linguagem, você vai sem pensar, né? Desculpa o eco aí. Se a for diferente de b, diferente. Caso contrário, igual. Então, os dois são diferentes. Dois diferentes e três. Eu vou imprimir. O quê? Diferente. Agora, se o a for igual a b, ele vai imprimir. Olha ali do lado. Igual. Tá vendo? Que legal? Igual e igual. Os dois vão fazer a mesma coisa, tá? Então, o importante pra gente é isso aqui. Diferente, igual. Tá? Dois... Dois... Igual, igual. E... Not, igual. Perfeito? Bom, operadores lógicos. End e end, né? Operadores, lógico, or. Então, isso aqui é legal. Você pode fazer o seguinte. Mostrar os operadores, tá? Que vale a pena a gente ver. Então, aqui eu não preciso mais, tá? Eu posso fazer o seguinte. If a igual a dois, ok? Perfeito? Tô fazendo uma condição. Se a igual a dois, a gente vai imprimir ok. Só isso, tá? Perfeito? Você tá checando se a igual a dois, ok? Daí, esses operadores adicionais, é a mesma coisa do PHP, do Ruby, Python e tudo por... Todas as linguagens, JavaScript inclusive. O que acontece? Olha só. Aqui deu ok, porque são iguais, né? Daí você vai falar o seguinte. E, assim, é igual a JavaScript mesmo. E, B, igual a dois. Se A igual a dois, E, B igual a dois, tá vendo? Imprima ok. Ele vai executar, tá vendo? Os dois são iguais. Agora, se eu mudar o B pra três, olha só. Ele não vai imprimir nada. Não imprimiu nada. Por quê? O A igual a dois, mas o B não é. Agora, esse é o end. Esse caractere. Tá vendo aqui? End, tá? Agora, se eu colocar um OR, é pipe pipe, tá? Então, coloquei OR. Ou uma coisa ou outra. É A igual a dois ou B igual a dois. No caso, uma das condições foram satisfeitas. Esses são os operadores aí, tá? Vamos lá. Mais alguns operadores aqui. Você vai ter operadores condicionais. Isso que é legal. É esse daqui, ó. Então, você vai falar o seguinte. No condicionais, ó. Você faz a mesma coisa o if, né? Daí, você vai aqui. Você vai ter expressão, né? Então, vamos supor. Eu quero A igual a dois. É a minha expressão. Aqui, né? Caso A igual a dois, por exemplo, eu vou print um. Tá? É a primeira situação que eu tenho. Caso contrário, eu coloco dois pontos, né? Print dois. Eu já reduzo aqui, olha só. Parampo, parampo, tá? Na verdade, aqui. Eu vou dar um exemplo com o condicional, tá? Mas, basicamente, é um condicional assim. Depois eu vou mostrar pra vocês. Operação de descascata e operação de assignment, né? De você setar os valores. Igual, asterífico igual, barra igual, mais igual, menos igual, e igual, e elevado igual, e etc. Tá? Vou falar um pouquinho disso aqui pra vocês, ó. Por exemplo, se eu fizer o seguinte, ó. Ó. Eu vou falar o seguinte. C, né? Vou criar minha variável C novamente. Eu cálculo C. Aqui, né? C é igual a A vezes B. Ok? É... O melhor. C... Melhor. Eu vou fazer até diferente. C igual a A vezes... Mais igual, tá? Mais igual a 10. Print. A gente tá fazendo real, tá? Programando ao vivo e fácil. Então, é... Com a igrejinha, eu digito, eu apago aqui e vejo, ó. Tá? Então, é só tirar um excesso. Ele já complementou. Pronto, ó. Quanto vale C? Você pega o A, e o A que valia 2, né? E soma 10 nele. Eu tô somando mais igual a 10, tá vendo? Isso facilita. Em vez de mais, mais, mais igual a 10. Ele incrementou por 10. Se você quiser fazer vezes igual, ó. Vezes igual. Ele vai multiplicar por 10. Olha que legal, 20. Mas, principalmente, dá. É, é, ó. Tô bom de matemática. Se você quiser dividir por 10, vai dar 0.2, né? Dividir... Opa. É... É... Vamos ver aqui. É... Tá, tá, tá. É... Dividido igual... É A. É... Mais igual, dividido igual 10. Vamos ver. O que deu aqui. Por que deu esse errinho? Tem que ver por quê. É... Variety type of int. Porque eu tinha o feio. Compreendimento script. O valor... É... Ah, tá. Entendi. Sabe por quê? Porque é o seguinte. É... Quando eu fiz aqui, no caso, o C, eu defini como var, tá? Eu teria que fazer um double. Double C aqui. Porque ele tava entendendo como int o C. Então, ele fala assim. O valor... É... O valor não... O valor de um tipo double não pode ser... Ah... Fazer assign pra uma variável int, né? Ah... Mas tudo bem. C... Var... Bom, eu vou ver isso aqui. Var... Double C. Eu quero... O C eu não quero int. Eu quero o double. Ah... Vamos ver. Ah... Dividir... Ah, peraí. C igual... Ah, tá. Entendi. Espera, deixa eu ver aqui. Tá. Eu não entendi por que ele não tá conseguindo fazer. Será que ele não vai só aceitar um double aqui? Ah... É... Dividir... Dividido igual 10. Vamos ver. É... Tá dando um erro nesse double aqui. Se vocês souberem, eu travei nisso agora, ó. A variável C é double, ele tá dando o seguinte mensagem, ó. Então, a variável não pode ser declarada usando... Ah, tá. Não pode ser bem. Aqui é um detalhe meu. Não pode levar o double. Eu defini, precisamente, C como double, tá? Então, basicamente, imprimindo ela. Até que foi nulo, ok. C, ele vai receber A dividido por 10. Tá? Eu só quero dividir por 10 a variável, tá? É 0.2. Até isso foi legal. Tá? A... C... É, aqui foi. A dividido igual a 10. Vamos ver se a gente executa ele separadinho aqui. É, aqui. Dividido igual ele não conseguiu executar, tá? Eu quero dar uma estudada nisso, porque é um dividido igual. O mais igual foi ok, mas esse não foi. Tem que dar uma olhada se esse... Se ele tá implementado, inclusive. Porque aqui é um... É um interpretador também Vweb. Eu quero ver se isso tá em... Ó. A mais igual 10, tá? Vamos lá. Ele tá somando na A e jogando o valor de C. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. O acesso à PN... Que nem precisa... É... A igual a A mais 10. A mais igual a 10. Vamos lá. Ó. A vale 2, né? A mais igual a 10. Então, eu vou imprimir A mesmo. Eu não vou nem jogar na variável você. Eu vou imprimir a própria A pra vocês aqui. Tá? Legal isso. A gente tá testando, Debugando bastante os códigos, fontes. É... De exemplo oficial, tá? Vamos lá. A mais igual a 10. Agora eu quero dividir. Dividir por 10. A dividido igual a 10. Hum. Já sei o que tá acontecendo. Já entendi. É o seguinte. É... No caso, eu tô transformando uma int em uma double. Ele não aceitou, né? Porque tá tipada. Eu tenho que tipar A como double. Matou, então. Tá? É por isso. O... O dividido igual, o valor da variável, altera a própria variável, tá? Legal? Então, no momento que eu tinha deixado como int, ela não ia rodar mesmo. Então, vamos lá. Próximos exemplos. Perfeito? Operadores, vimos quase todos. Aqui, basicamente, ele vai dar os exemplos que a gente já deu, né? A mais mais, A mais B. A igual B. A... É... Igual ou igual B. Comparativo. O if com A e B. É... A is B, tá? Eu posso também fazer uma... Usar o is, por exemplo. Eu quero falar o seguinte. If A is B, tá? A é B, por exemplo. Vamos supor. É... Eu imprimo, né? Sim. Se for, tá? Então, vamos lá. Depois eu vou fazer... Tirar as operações, tá? E vou deixar todas as variáveis do jeito que elas eram, tá? Os valores são iguais, tá? Vamos lá. Os valores são iguais, perfeito? Ambas valem dois. Mas, deixa eu perguntar. A é B? Será que A é B? Ele vai retornar... Não é o valor, tá? Eu quero saber o is. É B realmente A? Depois a gente vai até setar ele com uma variável recebendo a outra, ó. No caso, aqui é WC, A is B, é... PrintSim. Aqui ele deu que B não tá... B não tá tipo A. Não, B não tá tipo A. A gente vai ver esse is mais detalhe, ó. Aqui. B não é um tipo, tá? B não é... Var B igual... B não é um tipo, tá? Eu quero dar uma olhada. Depois a gente vai olhar melhor. O is B. Vamos ver. A câmera de operadores figura na... Ah, aqui o is é com tipo, tá? Você vai ter que... É tipo a... É para tipos, tá? Depois a gente vai entrar nela. Cada operador tem uma grande precedência nos operadores da coluna que seguem, tá? Basicamente, aqui, por exemplo, é o exemplo de você fazer comparações entre parênteses, tá? Você pode agrupar... O que ele tá indicando pra você é o seguinte. Lembra aquele exemplo que a gente fez do if? Vou fazer aqui novamente pra você, tá? Eu tenho A e B, não tem? If A igual a 2, E, né? E B igual a 2, then execute, imprima ok, ok. Por exemplo, iguais ou imprima iguais, tá? Só que o que acontece? Ele tá falando o seguinte. Que por convenção do Dart, tá? Isso é difícil de ler. Quando você tá com código muito extenso, isso é difícil de ler. Ele indica pra você... Aqui tá até dizendo isso, ó. Tá vendo? Parênteses aumenta a leitura, ok? Então, se você precisar fazer if, ele tá indicando que você utilize parênteses, tá? Aqui a mais, ó. Tá vendo? A igual a 2, E, B igual a 2. Você fecha um pouquinho mais com parênteses as informações. Principalmente, se você precisasse falar assim. If, se B dividido por 2, é... B dividido por 2 igual a 2, por exemplo. E B vai dar esse 4, né? Vamos por exemplo, essa situação, ó. Tá vendo? A leitura entre parênteses, ele fala que facilita muito a leitura. Então, o indicado é você usar... Forçar um pouquinho dos parênteses nas condições, quando tem mais de uma condição. É basicamente essa que ele falou. Tá vendo? N, é... N, mod 1 igual a 0. E, D, mod 1 igual a 0. É diferente da de baixo. Olha só. N, mod 1 igual a 0. E, tá tudo muito junto. Então, aí, é uma indicação. Vamos ver operadores aritméticos, falar rapidinho. Bom, já falamos, né? Mais, menos... É... 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 Menos o nádio, né? Depois a gente... É multiplicação, divisor. É... Dividir e retornar numa inteira. Que é aquele round que a gente... Você tem que dividir um número. Por exemplo, 3 por 2, né? Quanto que dá... Por exemplo, eu quero dividir 3 por 2, tá? Se fosse 2, daria 1, né? Se fosse 4, daria 2. Mas dá 1,5. O que que acontece? Ele vai te arredondar 1 inteiro e 1 de resto, tá? Resta divisão. Então, pra você arredondar, você usa esse caractere aqui. Joguinho. É... Esse caractere tio aqui, tá? Então, aqui, mesma coisa do mod, né? Ele pega o módulo que sobrou da divisão aqui, tá? Chama mod, mas não é um módulo matemático. É um mod de resto de divisão, ok? Então, ele dá vários exemplos ali embaixo sobre isso, tá? Daí, os operadores mais, mais... Só pra falar isso aqui, é importante, tá? Mais, mais variável. Mais, mais i. Significa o seguinte. Que a variável, ela vai receber mais 1, ok? Perfeito? Variável igual a variável mais 1. Se eu colocar i mais mais, ela vai... A expressão i mais mais, ela vai resultar na variável, ok? De retorno. Se você colocar menos menos, ele vai retornar a variável menos 1, tá? E se você retornar a variável menos menos, ele vai retornar a variável em si, tá? Então, tá alguns exemplos aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui acho que não precisa, é bem tranquilo, né? Só pra explicar. Mais, mais i, por exemplo, né? Ele vai aumentar o i, tá? E retornar ela mais 1. i mais mais, ele vai retornar o i na expressão, tá? E retornar aqui. Quer? Vamos fazer um exemplo que é mais fácil? A gente ilustrar isso, porque senão vai ficar muito complexo aqui, ó. Vamos lá. Eu quero... Eu vou fazer... Eu vou falar... Aqui é mais simples, tá? Eu vou simplificar de novo. A e B, tá? Eu vou falar que B é igual a A mais mais, ok? Eu tô... Daí eu vou imprimir. Na dólar B, imprimindo dólar B aqui, ok? Legal? Então, vamos lá. Quanto vale dólar B? Vale 2, ok? Por quê? Repare que o mais mais, ele fez a operação, mas ele não mudou o valor da variável. Ainda A vale 2. Se eu colocar mais mais A, olha o que acontece. Isso é interessante quando se o do in-group, né? O mais mais. Ele não vai mudar, ele vai incrementando. Aí, 3, ok? Entendeu o que aconteceu? Então, se eu quiser somar, aumentar, incrementar, eu tenho que colocar antes, ok? Agora o B, ele aumentou a variável. Se eu colocar mais mais somente isso daqui, ele não mudou o valor da variável. Ele não retornou a variável aumentada. Ele retornou o mesmo valor. É isso que está dizendo nesta tabela. Mesma coisa que o menos menos, dá mesmo, tá? Aqui dá alguns exemplos. Bom, eu tô repetindo o que a gente já falou com exemplos, né? É igual, igual, diferente, que é o not, igual, igual, c mesmo, maior, menor, maior, igual e menor ou igual, tá? Aqui ele vai dar outros exemplos que a gente já pode pular. Bom, agora é importante. É o tipo as, is e is not, tá? É pra checagem de type, tá? De tipo de variável. Isso é interessante, tá? As é um typecast, tá? Você pode, depois a gente vai ver os tipos, tipagem. Não vai entrar muito nesse vídeo, não vai ficar muito. Is, né? E is not. Ele dá um exemplo, ó. If imp is person, né? Ele tá checando tipagem aqui, né? O resultado é um, é true, né? Caso ele seja, ó. Tá vendo? Se for person, isso é certo. Você pode checar se faz parte de um conjunto de dados, uma classe mesmo ali, tá? Bom, operadores de assign, né? É o igual, né? E também, aqui, ó. Você pode ver, você pode colocar valores com o igual, né? Ok? Pra colocar apenas o valor de uma variável, pra colocar o valor da variável, é nulo. Você pode usar o operador, é interrogação, interrogação igual, tá? Então, vou dar um exemplo. A tem um valor e B, por exemplo, ele tem um valor nulo. Você pode colocar um valor nulo, inclusive, numa variável com o operador, é interrogação, interrogação igual. As vezes você quer setar a variável pra nula, pode ser feito também, tá? Bom, aqui são os operadores que a gente já viu, basicamente. Aqui tem os compound assignments, que são aquele mais igual, menos igual também, tá? Então, ele dá alguns exemplos aqui de como você faz essas coisas direto, né? Que é mais igual, menos igual, já viu também. Operadores lógicos também, and, not, or, né? E not também pra usar no if. Depois, tem também os operadores de troca de bit. Depois a gente vai entrar só em troca de bit. É bit shift, que a gente pode fazer um vídeo mais específico, né? Tem um dos vídeos que a gente fez, inclusive, um exemplo na prática, tá? Então, as expressões condicionais que a gente já viu aqui, ó, que é interessante, eu vou só mostrar esse exemplo aqui, que vale a pena, que a gente não, eu não mostrei no outro a fundo, tinha colocado no if. Basicamente é o seguinte, ó, criei uma variável, visibilidade, tá vendo? Eu tenho um, sei lá, if public, eu poderia trocar if public pra um igual a um, por exemplo, né? Ele vai retornar public ou private, tá? Daí eu posso imprimir, por exemplo, essa variável, o valor dela aqui embaixo. Aqui, ó. Tô imprimindo o valor dela embaixo aqui, fechei, tá? É, conforme eu tenho uma condição, ele já, até pra definição de variáveis, né? É a public, tá vendo? Um é igual a um, é? É public a variável. Se um for igual a dois, um não é dois, né? Então é not, ele vai dar private, ó, rodando, ele escreveu private, tá? Definição de variáveis, isso ajuda muito as expressões condicionais, você pode jogar isso dentro de outras partes do seu programa, tá? Esse exemplo eu não tinha mostrado ainda, tá? Bom, aqui, mesma coisa, string, player, name, né? Ele pode ser guest, tá vendo? Você pode assimilar ele como guest, tá? Bom, a gente vai fazer o seguinte, agora, a gente para aqui, vemos tudo, de expressão, de operadores no Dart, tá? Depois a gente vai voltar com notações em cascata, agora, agora prepara, se você gosta aí de cascata, fique ligado aí, que vai ser muito legal. Aí, o próximo vídeo, tá? Gostou? Se inscreva no canal, deixe seu like, meu nome é Davis, tá? Clica aqui no botão, inscreva-se aqui embaixo, ó. Aqui no vídeo, a gente viu operadores em Dart, mais, menos, adição, subtração, módulo, divisão. Ah, um outro que eu não falei, que é um operador, que é o chapeuzinho, né? Que você, quando você vai elevar um número a algum outro número, por exemplo, 2 elevado a 10, tá? Isso é padrão da matemática, eu vou mostrar esse que talvez faltou, só para a gente não esquecer do exemplo, né? Que vale a pena, talvez isso eu não via, talvez eu não tenha visto, né? Tá bom, basicamente eu vou usar essa variável mesmo, visibility é igual a 2 elevado ao quadrado, tá? Run, tá? Ah, acho que é o esp, tá? Deixa eu ver, vou ter que dar uma olhada então, porque não vi nessa lista anterior, né? Vou colocar assim, Dart, como eu coloco, elevado ao quadrado. Quero ver, dar uma olhada só nisso daqui, porque é um operador que eu não vi e eu quero, como ele é uma potência, Dart, elevado, eu quero só dar uma olhada como faz, não, aqui nem tem inclusive, esse daqui é, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazendo já, eu vou dar uma pesquisada melhor, que é um operador que me chamou atenção, que eu não falei ainda para vocês, do elevado, tá? Fazer assim então, vou dar no próximo vídeo, depois eu comento no próximo vídeo sobre isso, espero que tenham gostado aí, muito obrigado, sejam bem-vindos, se você é novo aí, já clica no botão esquerdo aqui embaixo, vê seu sininho ativadinho para receber os novos vídeos, deixa o like aí no vídeo, tá? Vamos para o próximo vídeo falando aí de notação em cascata, isso também ajuda bastante no seu código, cada vez mais rápido aí, muito obrigado, até daqui a pouquinho, tchau!